Ó, é o DJ KLP, caralho, o grabo dos Pimenta, porra Só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada Contemplem o Mago Os menor puxou o oitão, lá no casarão, os menor puxou o oitão A inovinha brota sem medo, a inovinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no, meu foda, é foda, é foda Meu foda, é foda, é foda, é foda, é foda o mesmo Meu foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda o mesmo Contemplem o Mago O frasco de lança na mão, ela aceita a noite toda Com o copo de uísque na mão, ela mama a noite toda No baile do casarão, nós vai te botar Vai, Didi do baile, quero que bota na chata, hoje é só um pouquinho Então fica de quatro, bota a mão na minha nuca, não é sequência do machuca Mas suka, Mas suka, Masuka Mas suka, Mas suka, Mas suka, Mas suka, Me te capiru e paz a pé da moda Mas suka, Mas suka, Mas suka, Mas suka, Mas�이 Muita que eu quero que você pide no mundo.